Saudações, me chamo Nádio, sou estudante de odontologia na UFOB e participo da Liga Acadêmica de Odontologia Espitalar, que tem como doutora a professora doutora Cátia Guanais. Vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Câncer de Boca na Bahia. O câncer de boca é um neoplasia maligna de etiologia multifatorial, que pode afetar várias estruturas anatômicas da cavidade bucal, como lábios, gengivas, mucosa julgal, palato duro, língua e assoalho de boca. É uma doença bastante agressiva, apontada como o quinto câncer que mais mata no Brasil e está entre as dez doenças mais incidentes no Brasil também. Pode ocasionar disfunções psicossociais no indivíduo e pessoas do seu convívio. Além disso, sua incidência está também relacionada ao baixo poder aquisitivo e de escolaridade dos indivíduos. A língua, lábio inferior, assoalho de boca são as regiões anatômicas mais atingidas. O tipo histológico mais predominante é o carcinoma extinocelular. Suas lesões iniciais são assintomáticas e, à medida que o tumor cresce e invade estruturas vizinhas, pode provocar dor, nódulos cervicais, sangramento com facilidade, dificuldade de abertura de boca e úlceras que não cicatrizam em até 15 dias. Sua detecção se processa através do autoexame, por consulta ao cirurgião dentista, duas vezes ao ano ou com o médico. O diagnóstico é construído através de suspeita clínica e sua confirmação através do exame histopatológico. Como fatores de risco, temos o uso do tabaco em todas as suas formas, a gestão de álcool, exposição à radiação solar, infecção por HPV e dieta inadequada. O tratamento do câncer é realizado por uma equipe multidisciplinar com diferentes profissionais de saúde. As modalidades de tratamento são cirurgia, quimioterapia e radioterapia. O cirurgião dentista possui grande importância, desde o diagnóstico até o acompanhamento pós-operatório dos pacientes, tendo atuação essencial nas complicações da câncer terapia, como xerossomia, disfagia, dermatite, mucosite, candidíase, cardia de radiação, trismo, alteração no paladar, osteonecrose ou osteoradionecrose. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os aspectos epidemiológicos sociodemográficos de pacientes já cometidos pelo câncer de boca e locais de tratamento desses pacientes na Bahia. Foi realizada uma busca bibliográfica nas principais bases de dados, onde foram selecionados 11 artigos relevantes ao tema, sem exceção de idioma, texto completo disponível nos últimos 10 anos. Como resultado, temos que, segundo a última estimativa publicada em 2019 pelo Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, tem-se um número estimado de 15.190 novos casos no Brasil de câncer de boca, somados de homens e mulheres, sendo que destes, 3.300 são na região Nordeste e 750 na Bahia. Os óbitos no Brasil, em 2017, foram 4.923 em homens e 1.372 óbitos em mulheres. Neste artigo de Santos e colaboradores, temos um estudo dos prontuários de indivíduos com câncer de boca atendidos em hospitais da Bahia durante um período de 13 anos. Podemos destacar algumas características sociodemográficas dos indivíduos, como predominância do sexo masculino, idade média superior a 40 anos e basa escolaridade, oriundos em sua maioria do interior da Bahia. Evidenciou-se também no estudo que os determinantes sociais de saúde associados a precariedades socioeconômicas têm como consequência acesso a uma dificuldade das pessoas à assistência à saúde. O consumo de álcool e tabaco também foram características de maior ocorrência em seus hábitos de vida. Este artigo também mostra que os centros de tratamento são localizados nas regiões com o maior número de casos diagnosticados. Segundo o ICA, a Bahia possui unidades e centros de assistência de alta complexidade em oncologia, situadas em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Léo de Itabuna, Teixeira de Freitas e Juazeiro, somando 20 unidades de atendimento, onde não foram encontradas informações sobre o seu funcionamento e grau de complexidade no atendimento oncológico. Venho destacar aqui o Hospital Orestes de Maltês, uma instituição filantrópica de atendimento do câncer em Salvador, que atende pacientes do SUS em um dos 351 municípios da Bahia e outros estados, com média de 3.200.000 procedimentos por ano. Conclusão, na Bahia, o perfil epidemiológico sociodemográfico encontrado foi de indivíduos do sexo masculino, acima de 40 anos, com baixa escolaridade e procedentes do interior, além disso, diagnosticados tardiamente. A Bahia também possui 21 unidades de tratamento do câncer distribuídas pelo Estado, onde não foram encontradas informações sobre o seu funcionamento e grau de atendimento. O conteúdo trazido nesta apresentação não pode ser extrapolado para a população, mas são importantes para o planejamento e criação de ações e políticas públicas de saúde. É fundamental a capacitação permanente do cirurgião dentista para assegurar o cuidado e prevenção de diagnóstico do câncer, exigindo a abordagem desse conteúdo ainda na graduação. Minhas referências, obrigado.